Entendi... Caramba, eu tô entrando num servidor e nada a ver! Vamos dar um beijo, Liminha? Vamos! Como é que eu... Vai, no meu rosto você vai dar! Beijou? Só que eu tenho que aproximar, né? Vai! Faz o barulhinho! Chegou? Chegou, chegou, só que você travou um pouco agora! Agora, agora, agora! Aí, aí, é! Chegar, se você me penetrar fundo, você vai ver! É, inclusive eu... Logo, logo eu vou te penetrar fundo! Assim, até como eu já venho fazendo! E descobrindo cada vez mais! Por exemplo, nas conversas que a gente tem à noite! É duro! Exatamente! É duro! Você já foi para o Rio de Janeiro? Você já parou pra pensar, tipo assim, por que que o Boltz é streamer? Porque ele já foi... Ele é jogador, já jogador, já jogou major, já chegou a final de major, né? Sim! Por que que o Boltz é streamer? Porque já foi jogador também! É, que ele já ganhou campeonatos mundiais e tal, né? Sim! Aí, pergunta, né? Por que que a gente é streamer? E de CS ainda! É, porque o Lindinho jogou mal pra caramba! Porque o Lindinho é horroroso! Aí, na Ria de Prata, ele... Né? Né? Você nunca foi ruim um dia? Acho que não, né? Nesse jogo você pegou rápido, né? Eu sou? Não é? É que ruim é relativo, né? Tipo... Por exemplo, eu em relação a você... Sou bom? Sim! Eu em relação ao Boltz... É ruim! Sou foroso! É, faz sentido, aham! Faz sentido, faz sentido, faz sentido! E eu em relação ao Boltz? Aí não dá nem pra comparar, né? De tão ruim, né? Não pode caber na mesma frase, né? É que assim... Hoje eu tô jogando bem, pô! Já pra você comparar coisas... Por exemplo... Você consegue comparar o tamanho de um Miflóbrio... Em relação ao ser humano? O que que tem? Não dá! Nem sabe o tamanho do Micróbrio direito! É tipo... É tipo você e o Boltz! Não tem... Não dá! Ah, mas o... Aí sai a kill! A bomba tá plantada ali, minha! Nossa! Que jogo amoroso! Agora é a Sá! No clutch! Não, vai! Meu Deus! Vai! Nossa! Nossa! Eu sabia! O Sá Elou! Que jogo horroroso, hein, cara? E aí... E você, lindinho? Você era mais feio também, né? Era mais torto, né? Mais... Mais que medo, né? Quando eu comecei a fazer lives, você era muito feio! E agora? Agora você tá bem mais bonito! Não assim... Lembrando, proporcionalmente! Você sempre foi bonito? Eu? É! Assim... Eu não preciso ser bonito! Eu não preciso me achar bonito! Porque senão eu seria muito egocêntrico, né? Então eu sou feio! Mas... Pra não ser egocêntrico! Ele não precisa ficar fazendo aquilo! Só estraga o motor! Mas assim... O da Fórmula 1 também faz pra aquecer o motor! Você ia gostar do barulho? Então... Mas a Fórmula 1 precisa! Aí eu acho, tipo, necessário... Não, mas... Mas você ia gostar do barulho? É, mas parte do show, né? Agora o cara pra tá aqui nessa rua... Eu tô a meia hora ali, meia, até fazendo uma pergunta! Você ia gostar do barulho? Então, eu não gosto... Eu gosto quando faz parte do show! Por que você não tá entendendo? Eu gosto do show! Eu não gosto do cara vir aqui na porta da casa... Passar na rua a 40km por hora... E ficar... Porque ele vai andar a 40km por hora! Você gosta do show! E do barulho do carro da Fórmula 1? Você ia gostar? Sim, porque é o show! Entendi! Zero para a 11! Ele tem um jogo diferente, né? Ele vem forte, ó! Ó, ele já viu ali e correu! A mira tá baixa! Ó, ele vai... Ele abriu pulando ali! É horroroso! É teu mod mesmo? É! Lembra você? Que lembra eu, cara! Olha lá! Vê na tela do trovão de novo! Tô na tela dele! Já começa na dele! Já tá programado! Ó, ele vai... Vai trovão! Mudou! Ele passou reto! Ele não viu! Não, não! É o extra! O que ele foi fazer ali? Se não dá pra fazer nada ali? Você que é especialista em prato! Ah, eu... Hoje, é... É, eu sei que você já cansou de jogar mal no CSGO! A boa notícia é que eu tenho a solução! Já imaginou você carregando seus amigos nas partidas? Agora, esse sonho pode se tornar realidade! Coloque um ponto final na vida de carregado! Garanta agora mesmo o melhor treinamento de CSGO com aulas do Phelps e outros Pro Players! Corre antes que seja tarde demais! Acesse pelo link da descrição! Vamos ver a tela dela, então, esse ronde? Vamos, vamos! Da Mari? É! Olha lá! Você ajudaria ela, o padre patente? Não! Entendi! Lembra quando você não podia passar das 10? Lembro, cara! Lembro! Caraca, né? Boas momentos! Os vizinhos reclamavam lá! Os vizinhos reclamavam pesado, cara! Mas eu não... Tipo assim, dá raiva dos caras, né? Dá raiva dos caras, porque o cara... Não sei se você chegou a ver esse tempo da minha live... Tinha um cara que ligava a furadeira de propósito, cara! Não tinha mais... O cara mora lá, é um senhorzão de idade... Você acha que... Com 60 anos, tu já não furou tudo que tinha que furar? Sim! Ele ligava de propósito, só pra fazer barulho! É? Na verdade, tipo... Cara, não sei o que acontece, cara! E o pior é que... Como eu faço live... Eu fico exposto à claridade do monitor... E aí a luz entra na grândula pineal... Não, não! É! É isso mesmo! E aí... Eu paro de produzir hormônio de dormir... Que eu não lembro o nome agora... Porque eu sei... Eu sei algumas coisas... Mas posso saber de tudo também... Pineal? Pineal, é! Grândula pineal! Fica... É um amendoim dentro da tua cabeça! Você gosta de comer fruta? Se eu gosto de comer fruta? É, foi uma pergunta difícil mesmo! Banana é bom de comer, né? Porque você não precisa descascar com faca... Só abre, né? É a fruta mais prática, né? Que tem é a banana... Não precisa lavar! Não precisa lavar! Exatamente, cara! Verdade! Não tinha percebido isso! A maçã você já precisa... Várias outras precisam, né? Mas tem muita coisa que a gente descombina também... Então não adianta, né? Querer falar... Nossa, Deus nos criou um para o outro... Deus nos uniu... Eu acho que isso é uma besteira, cara! Eu também acho! Você acha que existe alma gêmea? Daqui a pouco vocês já separam, né? É, cara! A gente vai fazer a lua de mel primeiro, né? A gente inventou as ordens... Depois vai casar... Depois separar como todo bom brasileiro... Por isso que eu gosto de analogia, né? Que a analogia acompanha você para tudo! Como assim? Não entendi! A vida é uma grande analogia, né? Mas fala mais fácil, assim... Tipo, nada na vida é a repetição... Tudo é análogo... Tipo, a tua... Mas você está falando... Explica o que você está querendo dizer! Tipo, por exemplo... A sua história pode ser parecida com a Dell Gamer... Nunca vai ser a mesma! Entendeu? Sempre vai ser uma analogia a outras coisas! Uma comparação, né? Uhum! Então, era só você falar a comparação! Pô, o pior é que vocês deram a cara tapa... E é o chat que vai ganhar! Mas isso que é o espírito! É o moderador, né, cara? É isso mesmo, é isso mesmo! Dá para os outros, né? Andar para o andamento do Chats, né? Dá para os outros, sim! É o pensamento do Machado de Assis, né? Não sei como que era! Sempre dá para o próximo! Tá certo! Entendi! É isso mesmo! Tchau! 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 Tchau!